Tapla, 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 tapla. Estaradinha do baile Dundurudum vai 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 O Zedofunk Dundurudum vai 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 Youtube.com.br Oi danadinha Taradinha que veio no baile assim Pada 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 pra mim Tá taradinha Procurou na 17 Procurou lá no Elipa Que que aconteceu? Ela não achou eu Achou o bote Que tava de brincadeira Taradinha vem pro baile Vem danada vem assim Apada pra mim Que as taradinha vem pro baile Apada pra mim Que as taradinha vem pro baile Vem danada vem assim Apada pra mim Apada pra E ai garota As taradinha do baile Oi danadinha, taradinha que veio no baile assim Pada pra mim, tá taradinha, danadinha que veio no baile assim Pada pra mim, procurou na 17, procurou lá no Elipa Que que aconteceu? Ela não achou eu Achou o bote que tava de brincadeira, taradinha vem pro baile Vem danada, vem assim Pada pra mim, que as taradinha vem pro baile Vem danada, vem assim Pada pra mim, pada pra E aí garota? Sabe quem é? Esse é o DJ Dias Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai 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 Amém.